Gente, tá rolando a nova música da Maru Salsat já nas FM's aí A galera pode ligar FM e fingir Tá rolando mais novo sucesso aí Leva aí, leva aí Leva Munguca em Salvador Mas eu sou murruqueiro, eu vou nessa suigueira Eu não sou de brincadeira, bota o dedo pra quebrar Maru Salsat está topando, o povo todo está dançando Eu não vou ficar parado aqui Eu vou pedir pra me levar Leva aí, leva aí, leva aí Leva aí, leva aí Vou colocar Maru para a santa Leva aí, leva aí Leva aí, leva aí Leva aí, leva aí Baixinho Bota baixinho pra galera aprender como é Aí vem a segunda parte que diz assim A suigueira tá acostumando a todo mundo E no balanço tá marrondo Sua pé de manhã A buruca tá lembrando É sinal que tá gostoso Eu vou pedir e a galera eu vou pedir Pra Maru levar de novo Leva aí, leva aí, leva aí Oh, leva aí, leva aí Oh, leva aí, leva aí Oh, leva aí, leva aí Leva aí, leva aí Maru Oh, parou aqui Laxinho, Laxinho Parou, parou, parou Leva aí, leva aí Lachinho, negão Dá o seguinte Você aí, negão Você chega pra trás Chega pra trás Vamos começar a ensinar-se A galera aprender, valeu? É o seguinte Quando eu disser leva aí É simples A galera está pedindo pra levar Joga o bracinho pra frente E deixa o balanço levar Valeu? Vamos fazer? Vamos ver, vamos fazer? É, joga o bracinho pra frente E diz assim Leva aí Leva aí Mas eu sou murgueiro Eu vou nessa suigueira Eu não sou de brincadeira Fica linda Aprendei, valeu? E eu não vou ficar parado Eu vou pedir pra me levar Leva, ô, lê, levou Leva aí, leva aí Leva aí, leva aí Oh, leva aí, leva aí Oh, leva aí, leva aí Oh, leva aí, leva aí Parou É simples, tá vendo Como deu pra fazer? Agora é o seguinte A galera vem De com força, tá certo? A galera vem de com força A com força A suigueira Tudo boa Fica na toa No balanço da marrom Tá suave de manhã A burruca tá vibrando É sinal que tá gostoso Eu vou pedir minha galera Pra marrom levar de novo Leva! Valeu! Valeu! Leva aí, leva aí, leva aí E eu não vou ficar parado Eu vou pedir pra me levar Leva-lhe, leva-lhe, leva-lhe Leva-lhe, leva-lhe Leva-lhe, leva-lhe Vou dar uma roupa na santa Leva-lhe, leva-lhe Leva-lhe, leva-lhe Tá vendo como é fácil? Tá vendo como é fácil? Tá vendo? Tá vendo? Ela vai fazer o seguinte, ó Bota baixinho, bota baixinho Bota baixinho Eu fiz assim no carnaval, ó A galera dá mais um espaço Chega mais pra trás um pouquinho Porque vocês vão vir de lá E vai ficar muito bonito, tá certo? Me trença aí, gente, chega pra trás Chegando pra trás, chegando pra trás Chegando pra trás Chegando pra trás, chegando pra trás E terceiro Quando eu disser leva eu Agora já sabe, joga o bracinho pra frente E pode vir de com força, valeu? Mas eu sou muvogueiro Eu vou nessa suingueira Eu não sou de brincadeira A ronça, o site está tocando O povo todo está dançando Eu não vou ficar parado Eu vou pedir pra mim Joga o bracinho Levar eu Levar eu Na marro Joga-e, eu mudei Levar eu Levar eu É na Marro para sambar, eu vou Deixa a Marro te levar Entra, entra, entra